Atenção São Paulo, agora você vai conhecer, você vai ouvir As 7 melhores do Paulo Jalasca, confira Sete Dudu engata ré, Dudu engata ré, ele é boiola Seis Coutinho Madel, Coutinho Madel Cinco Citaduro, citaduro, meu seguro, meu seguro Citaduro, citaduro, meu seguro, meu seguro Quatro It's fun to stay in the Pai, eu tô gay It's fun to stay in the Pai, eu tô gay Três Fantasia, eu sinto Fantasia Fantasia Dois Maior, mãe, a Joana deu pro pai To have that kingdom, baby, tell me why Zé Pereira da Pereira Zé Pereira da Pereira Baluba, Baluba, Baluba Jalasca